Música Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 220 de Boku no Hero Sim pessoal, estou aqui gravando de madrugada E eu estou falando dessa vozinha aqui Para a gente não acordar nos vizinhos Para não acordar nos vizinhos com essas empolgações Com o capítulo 220 de Boku no Hero Antes de falarmos sobre o nosso capítulo Você já sabe, se você ainda não conhece o meu jogo Fibrozinho Emoji Vai lá, baixa Se você não faz parte da nossa membresia aqui do canal Clica aqui embaixo para saber mais informações Seja membro Então, sem perder muito tempo Vamos direto ao assunto Vamos falar sobre o capítulo 220 de Boku no Hero Vamos lá, vamos lá Correi, Horikoshi Está, esta mão Vai destruir tudo Interessante, né? É uma capa, né? Ele acaba meio que tipo, a gente vê o Shigaraki E aí ele Estica bom, né? E aí acaba quebrando tudo ali Do símbolo do Boku no Hero, né? Olha só como o Horikoshi é inteligente Antes de continuarmos de onde paramos Vamos dar uma olhada na situação atual Minha academia de vilões Aqueles que odeiam chocolate Oxe Como vocês entraram Esses caras são a liga de vilões Aqueles que amam baratas E aqueles com todos os tipos de valores diferentes Nós temos de tudo Nota Em Candice está escrito Comitê de Exclusão de Mutantes Esses caras são da Igreja de Limpeza Racial Ou ILL Uma relíquia do passado Ainda em atividade Olha só que interessante Tem uma parada de pessoas Que combatem as pessoas Que tem individualidades É tipo uma seita Parece que algumas lagartixas chegaram Que nojo Como o próprio nome diz São um bando de escória Que passam os dias Discriminando o humano Do tipo mutante A propósito A palavra mutante não é boa Claro Todos a usamos Routineiramente Mas é melhor tomar cuidado Quando quiser falar mais normal Mais formalmente Estamos procurando coisas Que podemos vender Isso é caro Estamos precisando de dinheiro Sabe? Roubar não é estilo Se possível Também gostaria de evitar Este lugar é sagrado Pecadores imunos Saiam aqui E aí o Shigaraki acaba tocando Num deles E vai ser desintegrado Vamos sair daqui Vamos sair quando estivermos acabado Se não querem que fiquemos muito tempo Se não querem que fiquemos muito tempo Calem a boca E não atrapalhem E tipo Alguns vão rodando Conforme a necessidade Meu nome é Spinner Sou um membro da liga Hoje foi só mais um dia Ajudando nas atividades criminais Religião não é uma indústria lucrativa Não tem nada de valor aqui Quebrou A minha prótese Estava A minha prótese Estava arranjando Bastante ultimamente Vamos pedir a Giran Para substituí-la Para nós E onde vamos conseguir E onde vamos conseguir dinheiro Para isso? Olha só que interessante Normalmente Quando um vilão Acaba tendo Algum ataque Ou algum tipo de plano O dinheiro para ele Pode parecer infinito Mas aqui o Horikoshi Está colocando algo Bem interessante Para a liga dos vilões Que é o fato Do dinheiro Como eles lidam Com o dinheiro em si E isso é muito bacana Porque o próprio Aiyushigaraki Está questionando Como que eles vão Agora Lidar com isso Sendo que eles não tem Um centavo Para conseguir Equipá-los Eles não tem um centavo Para os seus equipamentos Acaba passando o tempo A gente vê o Spinner ali Até quando vamos Continuar vivendo assim Até Até tudo estar Acabado Até estar tudo Acabado Se tivéssemos Trabalhado com os Oito mandamentos Estaremos comendo Xuxi agora Você só pode Estar brincando Ha 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 É que Pensar que a liga dos vilões É a responsável Por deixar o país inteiro Em estado de atenção Não consigo suportar Ter que encarar Todos os que Nos admiram Nessa situação É tudo lixo Eles realmente estão Frustrados Com a situação Em que estão vivendo Que fofo Vou usar Ha ha Ficou ótimo Você parece uma velha Joga isso fora A dobra personalidade Dele É sempre ali Falando mais alto Mas o que Estão todos Estão todos Aqui Eu sou o único Que está realmente Tentando recrutar Novos membros Você não está Você não está Só andando por aí Queimando tudo Quando eu trouxe Um único membro São todos lixos As ruas Estão cheias de lixo Vivendo suas vidas Sem objetivos Ou ambições Talvez o seu gosto Para as pessoas É que seja um lixo Olha quem fala Como podem ver É assim que a liga Tem passado os seus dias E a gente tem Toda essa perspectiva Desde que O All for One Acabou sendo preso Pelo All Might Então toda Essa expectativa Toda essa perspectiva Sendo vista ali Pela Liga dos Vilões É algo muito interessante Então já faz um mês Desde que o Moroji Foi capturado Não é? Shigaraki Tomura Com a derrota De All for One Nós ficamos fracos demais Para alcançar Algo grandioso Precisamos Avançar Para o próximo estágio Ele nos deixou O poder Para fazer isso Por favor Basta dar a ordem Faça isso E iremos Recuperar Esse poder Agora mesmo Tudo É por você Shigaraki Tomura Mas ele terminou Fracassando E graças a isso Encontrar Esse tal Doutor Tem sido difícil Olha só O All for One Então acabou Deixando alguma Alguma missão Para o Shigaraki Ele tem que encontrar Esse doutor Será que esse doutor É o doutor Que atendeu O Deco Lá no começo Da saga E depois Apareceu ali Atendendo O All for One Olha o que eu estou falando Olha o Rory Cochi Ligando os poucos Não importa o quanto Seja Não importa O quanto Seja cauteloso Ele poderia Pelo menos Nos ajudar Um pouco O querido discípulo Do paciente Dele está Com problemas Ele não nega Que esteja solitário Tomura Khan Está se sentindo Solitário Ei Para onde estamos Indo exatamente Eu só estou aqui Porque eu fui inspirado Por Sten O que? Eu cresci no interior Cercado de valores Conservadores Minha vida foi um inferno Porque eu era Meio lagarto Achei que era natural Mas meu coração Estava repleto De vazio Mas na noite Em que vi Sten Na TV Ele queria mudar O mundo Sozinho Foi então Que percebi Pela primeira vez Que o mundo Precisava mesmo Ser mudado Eu não podia mais Ficar de braços cruzados Sem fazer nada Por isso Por isso Vim aqui O que? Então você não é Um cosplay De vazio Isso mesmo Eu sou completamente Vazio Por dentro É por isso Que não consigo entender Essa situação Que estamos Achei que você Ia mudar o mundo Para nós Esposa Chigaraki Para onde diabos Estamos indo O Spinner Está realmente Afoito Com a situação Como eu disse Eu Finalmente te encontrei Estive esperando Por um sinal Esse tempo todo Então Você é o sucessor Do Alphoran Esse é o poder Kurojiri Qual o sentido disso? Então esse é o poder Que Kurojiri Buscava encontrar Esse é o poder De luta Que Sensei Nos deixou Por Alphoran Está aqui Eu vou Dedicar em tudo Muito bem Sucessor Me mostre Se você é digno Ou não O que? E assim A luta começou Mas Por que eu não consigo Acompanhar? Mestre Por que? Ele é fraco demais Qual diabos É o problema Desse cara? Eu também Não entendo Kurojiri Parece que está preso Shigaraki É assim Nossa história Que havia sido pausada Doutor É retomada Os ecos da voz Daqueles que esperam Acabou Acabou Doutor Olha só No final do capítulo O doutor Parece acabar Falando com eles Parece que Ele acaba chamando O Shigaraki Gaki Olha só O Shigaraki Tem um apelido Ali no meio De Gaki Que eu acho que é mais Chamando ele de Gaki Ou algo assim Parece que está preso Shigaraki Doutor Então tipo assim Eu acho que Quanto eles ali Estavam meio que derrotados Não parece ser Algo Olha só A gente ficou assustado No final do último capítulo O fato desse monstro Também não tinha muito nexo Porque A gente viu que Esse monstro Estava ligado A liga dos vilões Mas ainda Numa subvertente Eu realmente esperava Que Que ele Fosse ligado A Aquela organização Que está Contra a liga dos vilões Mas pelo que parece Não é isso E até o monstro Acaba chorando Aqui Mestre Por que Ele é fraco demais Qual diabos É o problema Desse cara Eu também não entendo E ele Mie que fica chorando Porque Eles ali estão Muito As pessoas A volta dele Estão muito fraca E ele não consegue Ter uma luta decente E a gente vai vendo Essas coisas Que vão se encaixando Em Boku no Hero De pouco em pouco Nossa Que demais Cara Muito legal Essa parada Do capítulo E tudo Essas descrições Que Boku no Hero Tem trazido Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De um pouco Um tom mais baixo Para não poder Acordar Os meus vizinhos Espero que vocês Tenham escutado Vou dar uma editada No áudio também Para vocês poderem Ouvir um pouco melhor Aquilo que eu estou falando Mas Não é nada demais É aquilo Que é o nosso vídeo Aquelas qualidades De sempre Para a gente poder Discutir E conversar E Valeu Valeu